Oração à Nossa Senhora da Piedade Rezemos a oração de Nossa Senhora da Piedade Em meio a toda a turbulência em que o mundo se encontra Entreguemos nossas súplicas à Nossa Senhora da Piedade E peçamos sua ajuda e misericórdia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Nossa Senhora da Piedade, Mãe da Igreja e Nossa Mãe Pela dor que sofreste quando aos pés da cruz Recebestes em vossos braços o corpo de Jesus Que morreu pelos nossos pecados Nós vos pedimos que acolhais em vossas mãos o meu pedido Socorrei-me, intercedei na minha dor Faz o pedido neste momento Nossa Senhora da Piedade, Mãe das Dores Tenho a certeza de alcançar esta graça Pela vossa intercessão E pelos merecimentos do preciosíssimo sangue De vosso Filho Jesus Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós Amém Rezar um Pai Nosso Sete Ave Marias Pelas sete dores de Nossa Senhora Um glória ao Pai E fazer o sinal da cruz